A ideia é falar hoje sobre os novos e os velhos pecados e traçar um pouco este panorama que nós vamos começar sobre a mudança na tipologia que nós temos dos pecados. Todos que estão aqui com certeza conhecem, já viram, que os pecados capitais tradicionais, ira, gula, avareza, inveja e os outros, foram estabelecidos pela Igreja Católica há muito tempo como um padrão para que se pudesse acompanhar uma espécie de guia para a alma fiel. Estes pecados foram instituídos há muito tempo, foram instituídos por padres da Igreja Antiga, esses pecados foram sendo transformados ao longo do tempo e deram origem a uma lista oficial que ficou pronta apenas no século XVII. Há uma mudança muito importante de valores sobre esses pecados, por exemplo, a melancolia ou a assédia se transformou em preguiça a partir do século XVII, com a ascensão de um modelo mais burguês de teologia, que pressupunha que não trabalhar era pior. E a partir de um determinado momento nós notamos inversões de valores desses pecados. Ainda no campo clássico, vou lembrar aos senhores que quando Dante Alighieri estabeleceu os pecados no inferno, nos nove círculos do inferno, colocou no segundo círculo do inferno os pecados mais leves, punidos com as penas mais leves, que eram os pecados relativos à luxúria. As pessoas que pecaram contra o sexto mandamento, ou seja, essas pessoas que Dante colocou na luxúria estavam numa parte mais leve. É o caso de Paulo e Francesca, casal que ele encontra, que tinham cometido um adultério e que ele encontra atacado por ventos muito fortes, ou seja, uma pena leve. E ainda acompanhados um do outro. E no nono círculo do inferno, o mais pesado de todos, o mais difícil, no nono círculo do inferno, na última volta, o pior pecado que Dante imaginou possível na humanidade. O pecado mais grave, o mais violento de todos, que ele colocou na parte mais gelada do inferno, onde o próprio Satanás pune a pior coisa que ele imaginou. Eu não sei se os senhores podem supor qual seria a pior de todas, trair seu superior. Aquilo que no Brasil seria quase uma virtude, seria quase uma obrigação moral, seria quase um desejo para as pessoas. No caso de Dante, ele coloca lá no fundo, na última vala do nono círculo do inferno. O que já mostra que nós mudamos, não apenas em relação à lista dos pecados importantes, mas que importância nós damos. Após o século XIX, após a ascensão de Freud, o sexo ganhou uma importância muito maior. Nós passamos a dar ao sexo uma verdadeira obsessão. E aí, aquilo que para Dante é o mais leve, a luxúria, provavelmente hoje estaria entre os pecados mais hediondos, por exemplo, a pedofilia e outros crimes ligados à sexualidade. Esta mudança é uma mudança de época e ela implica, ela tem uma certa ideia de que esta ordem é uma ordem estabelecida por Deus, é uma ordem imutável, é uma ordem que colocava o homem em determinada posição do universo e esta ordem o homem tinha que aceitar e se adaptar. O homem medieval tinha muita ansiedade em relação à salvação, o homem medieval tinha uma hierarquia muito clara. Isto mudou por completo. Uma autoridade do Vaticano, chefe de um departamento chamado penitenciário, ou seja, que prescreve as regras sobre confissão e assim por diante, adaptou recentemente a mando do Papa Bento XVI e atualizou dizendo nessa penitenciária, do qual ele era o chefe, que agora há novos pecados relativos a bioéticas, pecados relativos a drogas, pecado relativo a uma das grandes questões da igreja católica, que era o aborto. Ou seja, esses novos pecados atualizam os sete e clássicos pecados capitais. Mas eu queria chamar a atenção para começar a sair deste campo, já que nosso enfoque não será exatamente religioso, que este teocentrismo de estabelecer um Deus como na época de Dante, ou seja, que escreveu a Divina Comércia no início do século XIV, este teocentrismo foi abalado profundamente. Mas as pessoas se esquecem que tirar Deus do centro da referência e passar a tornar outra a referência humana, significa que o homem também se desloca com tudo isso. Nós não apenas deixamos de enfatizar Deus como processo, mas nós passamos a ter um comportamento distante. O que significa isso? Se vocês imaginarem a cena da criação do homem que Michelangelo pintou no teto da Capela Sestina, mando do Papa Júlio II, vocês vão imaginar que é claro que é uma cena que mostra que Deus criou o homem, como diz no Gênesis, mas significa que o homem é muito importante, porque afinal o homem foi criado no sexto dia. O homem coroou a criação. O homem é a coisa mais importante de toda a criação. Diz o Talmud judaico, com uma beleza muito grande, que Deus criou o homem após ter criado os vermes, para que o homem saiba que ele é mais importante que qualquer verme, mas para que ele seja humilde, para saber que Deus amou o verme primeiro e depois a ele. Essa duplicidade do Talmud é muito bonita ao falar desse ponto onde o homem é criado e que é teocêntrico, mas ao mesmo tempo e muito fascinantemente, este ponto de criação é também antropocêntrico, pela importância que tem o homem. O paraíso no qual Adão foi colocado e logo em seguida Eva. É um paraíso no centro do universo, no ponto mais bonito que se podia imaginar, que curiosamente corresponde grosso modo ao Iraque atual, cercado de rios como o Tigre, o Eufrato, os rios do paraíso. Mas o homem colocado no centro do universo, o homem colocado na parte mais importante, logo ao mesmo tempo que se destaca a importância de Deus. Estamos destacando também a importância do homem nesse universo. Já que Deus criou o homem a sua imagem de semelhança, que significa que Deus é o criador, mas significa nessa concepção que o homem foi criado também como a coisa mais importante de todos. Três abalos o nosso orgulho sofreu nos últimos 500 anos. Vamos voltar a um período anterior, um período que nem Niemeyer era nascido ainda. Vamos voltar ao século XVI. O primeiro grande abalo, não estamos no centro do universo. Copérnico, logo em seguida Galileu, começam a nos dizer que não habitamos no centro do universo. Somos um planeta pequeno, girando ao redor do Sol, que hoje sabemos ser uma estrela de quinta grandeza. Terrível. Deus nos colocou num terreno baldio na parte B de uma cidade pequena do universo. Não estamos mais no centro. É o primeiro abalo do nosso orgulho. Não moramos em Manhattan, moramos num sítiozinho atrás de uma rodovia, numa área secundária de um planeta pequeno que gira ao redor de uma estrela menor numa galáxia de segunda instância. Terrível. Primeiro abalo. Segundo abalo, Darwin disse que ao invés de termos se criados e moldados pelo próprio Deus diretamente, descendemos de espécies que evoluíram a partir dos símios superiores. Ele foi acusado de dizer que o homem descendia do macaco. É pior do que isso. Os macacos são nossos primos. Descendemos de um ser ainda mais primitivo, que em determinado momento se dividiu entre os macacos e superiores, como os gorilas, chimpanzés e outros seres humanos. Meus alunos dizem que o tamanho do meu braço é a prova que Darwin estava certo, porque encosta no joelho, mais um pouquinho eu andaria de quatro no chão. Não somos mais criados do barro diretamente pelas mãos de Deus. não estamos no centro do universo. Faltava alguém que no ano de 1900 lançou a interpretação dos sonhos e passou a dizer que também não somos tão racionais, porque disse Freud, o grande revolucionador do pensamento contemporâneo, que nós somos controlados por forças de quais não temos consciência. Somos controlados por instintos que nascem de coisas muito anteriores e o homem racional, que não mora mais no centro do universo e tem como parente, não os anjos, mas os gorilas. Este homem caiu como Ícaro e Dédalo no mito, este homem caiu como Lúcifer, este homem caiu profundamente. Esta revolução de Copérnico, de Darwin e de Freud mudou a nossa maneira de nos encararmos. E ao mesmo tempo, de uma forma muito curiosa, abalou a convicção que o grande Leonardo da Vinci tinha feito do homem vitruviano. Aquele homem no centro de um círculo e de um quadrado. O homem na figura perfeita do círculo, do Kiklos grego, aquele homem vitruviano não é mais o homem. Pelo contrário, o homem do quadro de 1893 é o homem que Munch pintou no grito. Este é o homem desesperado, este é o homem contemporâneo. Este é o homem que diz Deus morreu, aí Nietzsche também morreu e eu não estou me sentindo muito bem. Ou seja, este é o homem que não tem mais um lugar definido no universo. E curiosamente, ao invés da origem, um homem contemporâneo, centrado na humildade, centrado absolutamente na desestruturação das suas convicções, este homem da chamada pós-modernidade, talvez seja o homem mais vaidoso, o homem mais autocentrado de toda a história humana. Talvez seja esta uma característica bizarra do nosso tempo, porque desmontamos todos os sistemas metafísicos e todas as utopias. As utopias começaram a entrar em colapso e entraram definitivamente no século XX. Quando eu era jovem ainda havia as grandes utopias, por exemplo, socialistas. É bem pouco provável que fora da Coreia do Norte, de Cuba e de diretórios acadêmicos da área de humanas, as utopias socialistas ainda tenham uma energia enorme. Apesar das injustiças profundas e estruturais do capitalismo, aparentemente acreditar que a solução seria do modelo bolchevique em 17, o Fidel Castro em 59, ou a partir da China de Mao a partir de 49, é uma coisa que não encontra mais tanta gente que acredite nessa ideia. Não há mais tanta gente que acredite com tanta convicção. E os sistemas metafísicos, os grandes sistemas racionais, como Kantiano, os grandes sistemas abstratos ou não, também entraram em colapso neste mundo contemporâneo. A frase que se dizia na liturgia católica e se repete traduzida até hoje. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, batendo ainda no peito, esta frase é substituída por uma ideia um pouco mais original que nós podemos encarnar na figura do Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ou seja, se é meia culpa, eu posso dá-la para qualquer outra pessoa. A ideia do Homer, como típico cidadão americano, é que a culpa não é um processo que eu devo acarregar, pelo contrário. A culpa pelas coisas pode ser atribuída a todas as pessoas. Pela internet circulam gráficos em quem colocar a culpa em caso de problema. Você cometer um erro, em quem colocar esta culpa e assim por diante. Há um eclipse atual, profundo e estrutural da ideia de responsabilidade. Por exemplo, quando eu era criança, na década de 60, no Rio Grande do Sul, todas as questões da escola eram culpa do aluno. Agora que eu sou professor, todas são culpas do professor. Eu peguei dois períodos difíceis, porque nunca houve um período em que eu pudesse ser beneficiado pelo sistema. Quando eu era aluno, o professor sempre tinha razão e os pais os apoiavam inteiramente, até quando não tinham razão. Agora que eu sou professor, nunca eu tenho razão. E os pais criticam sempre e abertamente se o aluno vai mal. O que a escola está fazendo para ele ir melhor. E jamais o que ele está fazendo para ir melhor. Nós não temos mais culpa. É muito curioso em São Paulo perguntar para alguém que chega tarde, você se atrasou? Não, é que foi a chuva. Vejam, continua se atrasando. A pergunta é você se atrasou? A resposta seria sim. Mas não foi a chuva, não foi a marginal, não foi um ovni que explodiu. Ou seja, essas questões são uma eclipse da responsabilidade, apesar de sermos hoje a civilização centrada e obcecada no eu. Eu já comentei várias vezes que este eu, que é o alvo dos budistas, este eu que emergiu com a Grécia e com o Renascimento, que se solidificou com as revoluções burguesas, é provavelmente a característica maior do nosso tempo. Vejam, por exemplo, a ideia tradicional voltando ao tema da criação. Deus deu ao homem um jardim perfeito, colocou Adão e Eva nesse jardim e deu liberdade para tudo, menos, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem antigo acreditava que a desobediência de Adão originou a culpa e o pecado original. E graças a isso deriva que todos herdamos desta condição pecaminosa que para os católicos só foi isenta Nossa Senhora pelo dogma da Imaculada Conceição. Hoje os homens olham para isso, para a árvore do bem e mal e dizem, bom, se Deus não queria que ela fosse comida, não devia ter posto no centro. Não devia ter dado o incentivo proibindo. Você pode fazer tudo menos isso. Deus não conhece psicologia. Se eu disser para uma criança, você pode mexer em tudo menos neste copo. Ela vai correndo e mexe neste copo. Faltou a Deus tato, por exemplo, de isolar esta árvore numa outra. E depois, por que proibir esta árvore? Só para criar tentação. O problema é Deus, não é Adão. Adão é um empreendedor. Tomou a iniciativa de comer da árvore para saber se era verdade. É um homem científico, empírico, inclusive. Adão foi testar se era verdade. E é um homem generoso. Eva podia morrer e foi ver se é a árvore de fato. E a serpente, segundo uma outra adição, só conseguiu convencer Eva, porque disse, é uma maçã, Eva, come e emagrece. Ou seja, provavelmente, a desobediência que era para todas as pessoas um gesto fundacional da condição humana passa a ser uma culpa de Deus. Faltou a Deus habilidade. Faltou a Deus alguma coisa assim. O Papa Pio XII, que provavelmente, ao morrer em 58, encerrou uma era de papas medievais, por incrível que pareça, porque o Geni Pacelli não é o último papa a usar a tiara que Bonifácio VIII havia inaugurado no 14, mas Bonifácio e Pio XII, desculpe, pertencem a uma geração de papas estátuas de cera, autocráticos, na cadeira gestatória. Os papas seguintes, João XXIII, Paulo VI, não pertencem mais a essa categoria. Pio XII disse, num programa radiofônico para os norte-americanos, que o pior pecado dos homens hoje é terem perdido o sentido de pecado. Pio XII está reagindo a essa chamada modernidade que dissolveu as responsabilidades. O Papa João Paulo II e Bento XVI reforçaram essa ideia. Ainda há o demônio, mas que o Papa precise lembrar que há o demônio, é sinal que o demônio vive o seu pior momento biográfico, no século XX para o XXI. Para alguns, por concorrência dos homens. Tendo o demônio visitado Auschwitz e Hiroshima, ele disse, não, acho que chega, né? Meus discípulos me superaram nesta ação. Mas o Papa tem que lembrar que nós vivemos um mundo em que ainda tem sentido o pecado. Vejam, por exemplo, se eu pegar os pecados capitais e estabelecer sobre eles a reflexão contemporânea. A luxúria, pecado que Dante colocou no segundo círculo, é uma valorização do corpo. Qualquer manual de autoajuda manda que se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se você não se cuidar, ninguém vai olhar para você. A luxúria é vista hoje como virtude. As pessoas buscam cada vez mais o cultivo do corpo e dos prazeres do corpo. As revistas dão dicas, apimente sua relação, seduzam o marido, compre uma lingerie específica e assim por diante. A ira é vista como uma maneira de não guardar raiva, até porque dá câncer guardar raiva. Você precisa pôr para fora. Quem engole muita coisa tem tumor. É preciso ter uma liberdade em relação a isso. A ira é vista como pessoas contidas não são felizes. Pessoas têm que pôr para fora. Elas têm que fazer sessões de colocar essas coisas para fora. A avareza deixou de ser pecado para ser planejamento do futuro. Eu não estou sendo avarento, estou guardando para os dias difíceis. Estou pensando nos meus filhos. Estou pensando na faculdade deles e assim por diante. Não há mais uma noção clara deste pecado. A inveja é simplesmente estabelecer metas. Ou seja, não é que eu inveja o carro do vizinho, é que eu quero também chegar lá. Não é que eu inveja a casa do outro. Aquilo que Tomás de Aquino chamou de tristitia alienum bonum, a tristeza pela felicidade alheia, o único pecado capital do qual há uma vergonha coletiva, hoje não é mais um problema. Chega-se dizer, que é um absurdo teológico, inveja boa. Uma inveja branca, uma inveja atenuada, como se pudesse ser uma coisa dessa. A preguiça é lida como relaxamento. Pessoas não são mais preguiçosas, elas estão relaxando, desestressando. A preguiça é recomendada, momentinho de preguiça, para sua hora de preguiça e assim por diante. A preguiça é vista como uma virtude. A gula é quando você foge do padrão terrível da anorexia. É quando você decide não seguir mais o que a sociedade quer de você. Essa é a gula. Ou seja, você passa a pensar em inovar através de uma capacidade de pensar melhor. E, finalmente, o pecado original de Lúcifer, a vaidade, o orgulho. O pecado que dá origem a todos os outros é hoje visto como uma questão essencial para você ser feliz. Você tem que se amar, e se amar muito. E tem que se orgulhar disso. Eu me gosto. Com essa próclise errada, eu me gosto, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Ou seja, essa ideia é uma ideia de inversão de tudo isso, que faz surgir, e aqui é um ponto que eu vou fugir muito de um script tradicional, faz surgir o que eu chamo de três novas teologias. Três teologias no sentido de que são três experiências que tentam sair do material para o abstrato e propõem uma leitura universalizante da história. Isso é uma teologia. São três teologias que talvez vocês nunca tenham visto classificados como teologias. A primeira das teologias contemporâneas que responde a este novo homem é a autoajuda. Eu insisto e digo sempre, gente, chama-se autoajuda porque ajuda a quem escreve o livro. Por isso que é autoajuda. Não ajuda mais ninguém além de quem escreve. Quem escreve ganha dinheiro, logo é autoajuda. Senão seria ajuda social, coletiva ou alheia. A autoajuda tem dois dogmas teológicos. Se você não se amar, ninguém vai lhe amar. E segundo, o que você pensa acontece. É uma teologia vaidosa, porque nos torna deuses, demiurgos. O que eu penso acontece. Eu tive vontade uma vez ao ler uma obra de autoajuda chamada O Segredo, de empurrar a autora de um prédio e dizer agora voa, pensa que você pode voar. Porque o que você pensa acontece. É óbvio, o que você pensa se torna realidade. A autoajuda é uma teologia porque nos faz crer que somos deuses. Mais uma teogonia do que propriamente uma teologia. A grande teologia contemporânea de um período que ninguém mais lê os grandes teólogos chama-se autoajuda. A segunda teologia a este respeito é uma teologia associada às chamadas religiões neopentecostais, mas não apenas, que é a chamada teologia da prosperidade. Reze e você sairá do Serasa. Siga esta religião e você adquirirá tal carro. Adquira esta fé e você se tornará uma pessoa bem sucedida. Não mais o Deus sacrificado, não mais o Deus sofredor do Gólgota, mas o Deus vitorioso. Com Jesus eu venço minhas dívidas. Essa teologia da prosperidade, avessa a tradição medieval, ela é muito forte hoje. Ninguém mais prega um Deus sofredor. Um Deus sofredor não tem mais lugar. Um Deus sofredor, usando um verbo que eu adoro de São Paulo, não orna. Um Deus sofredor não orna mais porque nós queremos um Deus vitorioso. Um Cristo na cruz chicoteado, um Cristo no deserto, não é mais um modelo para as pessoas. É um Cristo vitorioso que vai vencer o que me atrapalha no êxito, inclusive material. Família feliz, saúde perfeita e bens materiais são obtidos através da fé. É uma teologia da prosperidade que hoje faz sucesso não apenas no cristianismo, mas em várias religiões. E uma terceira teologia, fora a autoajuda e a teologia da prosperidade, é talvez a mais sólida de todas. É hoje a fórmula que todas as pessoas usam para entender que o sucesso é um destino. Essa terceira teologia chama-se empreendedorismo. Hoje empreendedorismo é a pedra de toque de todas as pessoas, especialmente do mercado, para entenderem que sucesso e fracasso só pode existir se você não tiver ou não conseguir controlar seu empreendedorismo. Empreendedorismo é a chave do futuro. Empreendedorismo é tudo. Eu vou demonstrar a vocês que a ideia de empreendedorismo, nascido numa divisão tipicamente norte-americana entre winners e losers, a ideia de empreendedorismo é a das ideias teológicas a mais insidiosa. Porque traz para dentro de mim a censura. Se eu fracassei, a culpa é minha. É a internalização absoluta dessa censura. O sucesso é minha responsabilidade, o fracasso é minha culpa. Ele ajuda as pessoas porque ele estabelece que coragem, ousadia, autoestima, iniciativa faz parte do sujeito vitorioso. Isto é o empreendedorismo como processo. O novo homem que atinge a salvação não é mais São Francisco, não é mais Santo Antônio, não é mais Tomás de Aquino, mas é o empreendedor. Ele é o modelo de uma teologia imanente, de uma teologia da matéria, que atingindo aquele ponto leva aos outros a felicidade. Este novo homem adquire a salvação mediante sua iniciativa pessoal, tal como o homem medieval, mas não é uma iniciativa pessoal em busca de um além, mas é de um ic et nunc, de um aqui e agora. E o inferno dessa teologia é o fracasso financeiro e pessoal. Para isso há livros sobre empreendedorismo, para isso há treinadores pessoais que fazem coaching, ficam dizendo que você precisa confiar em você, você precisa ter metas, você precisa se desenvolver, você precisa colocar essas metas e repetir eu posso, eu sou vitorioso. Isso que há alguns anos seria tido como esquizofrenia ou bipolaridade. Hoje é tido como consistência pessoal. Um médico psiquiatra no congresso que eu estive agora no Rio de Janeiro há pouco, me deu uma informação, o doutor Pavão da UERJ, muito interessante. Ele dizia que há 40 anos, ele era um médico da PNEL e ele dizia que os esquizofrênicos diziam a ele, doutor estão me filmando. A síndrome de perseguição é típica da esquizofrenia. Estão me filmando. E ele diz, e hoje estão filmando. Há 40 anos os doentes andavam pelo pátio assim, falando com a mão. Há todo o tempo, hoje estão no celular. Ou seja, o esquizofrênico é o profeta da nossa época. É aquele que viu as coisas que ninguém via. E profetizou essas questões. O inferno atual é o fracasso. Vai para o inferno quem não tem iniciativa. Vai para o inferno quem não se planeja. Vai para o inferno a pessoa que não tem metas. Vai para o inferno a pessoa pessimista. Este é o inferno atual. Aquele pessimista que possivelmente seria o salvo na Idade Média, hoje ele é o condenado. Nós precisamos estabelecer medidas para esse empreendedor. Há uma nova soteriologia, sotere em grego salvador. Há uma nova teologia da salvação. Esta salvação não é mais uma salvação abstrata ou metafísica. Esta salvação é uma nova forma de evitar os seguintes pecados. Pecados que todo RH, que são os novos departamentos teológicos do planeta, sabem. Quem não é proativo, quem não colabora com a sinergia da empresa, quem não veste a camiseta, quem não tem metas, quem não recebe aquela notícia, vamos fazer um treinamento sábado à noite, oba, é tudo que eu quero, que bom, é a coisa que eu mais gosto e assim por diante. Quem não tem criatividade e assim por diante. Quem não sai da caixinha. E outras fórmulas catequético-teológicas. São fórmulas. E essas fórmulas são feitas, como toda teologia, para prometer felicidade, como toda teologia é para dizer quem erra e quem é pecador, e como toda teologia se baseia numa prática, em grego as queses, a cese, que é a prática teológica. E para isso vocês precisam de atividades e novos cultos. E esses cultos litúrgicos, em qualquer empresa hoje se chamam reuniões. As reuniões, como toda liturgia, tratam de um tema abstrato. Tem que ter fé para acreditar na reunião. Existe um sacerdote oficiante e existe um rito. Este rito tem frases ditas por um e repetidas por todos. Há uns anos era o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Hoje é bem-vindos à nossa reunião. E as pessoas sorrirem, porque é importante ser feliz. Pelo menos é importante parecer ser feliz para fazer parte da equipe. Porque esta não é uma equipe de losers, é uma equipe de winners. E gente vitoriosa cresce. Eu vou mostrar a vocês, sem nenhuma crítica a esses livros, apenas para demonstrar que essa teologia tem hoje, nessa bibliografia do empreendedorismo, títulos que remetem a seu conteúdo religioso. Não é nenhuma crítica ao livro, é apenas para dizer como se aproxima o conteúdo religioso do empreendedorismo. Primeiro deles, o monge o executivo. Ou seja, encontre seu sucesso no seu business através de uma prática monacal. O monge o executivo. Como reencontrar-se na vida dentro de um mosteiro. Vejam, empreendedorismo dando asas ao espírito. Os títulos são religiosos. O conteúdo também. Só que tira-se a palavra Deus e coloca-se a palavra sucesso. Empreendedorismo para jovens. É uma espécie de juque ou de joque. Juventude operária católica, universitária católica. Empreendedorismo para jovens. Aprenda desde cedo. É uma espécie de marmitzva. É uma espécie de catequese para a primeira comunhão. Para jovens. Executivos das transnacionais e o espírito. Ou seja, a espiritualidade e o empreendedorismo. Desperte o empreendedor que há em você. Uma espécie de platonismo empreendedorístico. Já tem dentro de você este empreendedor que vai fazer sucesso e assim por diante. E por fim, mitologia e negócios. Como é que você deve aplicar mitologia grega à sua vida e aos seus bons negócios? E o meu preferido. Madre Teresa como administradora de uma grande empresa. CIO. Ou seja, Madre Teresa como chefe de um business. Madre Teresa saindo da Albânia e indo para a Índia jamais imaginou que ela daria origem a um livro desses. Madre Teresa como administradora. Como toda religião, é preciso fazer a vida dos santos. As agiografias. A geografia, do qual o legendário é o exemplo maior, é quando você narra a vida dos santos e mostra seus exemplos. Os livros que mais vendem hoje são as vidas dos grandes empreendedores, como Steve Jobs ou Ike Batista. No qual eles contam como desde o ventre da mãe eram empreendedores. No qual eles contam que jogando dado ou jogando peão, eles já tinham medidas estratégicas para chegar onde eles queriam. E no qual eles contam deslizes. Steve Jobs, nesse livro, conta, por exemplo, que seu primeiro invento foi uma caixa telefônica que roubava o sinal da empresa americana para fazer interurbanos de graça. Ike Batista conta que contrabandeou pedras preciosas da Europa para o Brasil como a sua primeira ação de empreendedor. Mas esses não são pecados, são sinais de empreendedorismo. São sinais de iniciativa. São sinais de energia. São sinais que eles não pensam como os outros, que não contrabandeavam, por exemplo. Ou que não roubavam o sinal de uma empresa e assim por diante. Como toda a geografia, ela tem um sentido que nós chamamos de teleologia. Ela aponta para algum lugar. Vejam e leiam isso. E as pessoas leem essas biografias com o objetivo, imitar a vida dos santos. Como na Idade Média se lia a legenda áurea e ao ler a vida dos santos se buscava este modelo. Todas as pessoas que leem essas biografias querem ter a cabeça do Steve Jobs. Funciona como a mulher que lê o livro como ser sensual. Ou o homem que lê o livro como conquistar mulheres. Não funciona. É óbvio. Porque Steve Jobs nunca leu um livro como ser Steve Jobs. Esse é o grande problema. São crenças mágicas. Como usar cueca amarela para ter dinheiro no ano novo. Como usar calcinha vermelha para ter amor. São crenças mágicas. São crenças mágicas. Todas as pessoas que não têm dinheiro usam roupa amarela no ano novo para terem dinheiro. Os milionários não comem lentilha. Uma coisa importante para dizer para vocês no ano novo. Só os fracassados comem lentilha todo ano, repetidamente, para terem dinheiro. E apesar da experiência, continuam comendo todos os anos a lentilha. Pelo menos enquanto ela for baratinha. Essas crenças mostram que nós temos uma magia, uma magia que substituiu a teologia medieval por crenças atuais absolutamente mágicas, absolutamente fora do padrão. Eu cito do livro da biografia do Ike Batista, que é um bom texto em vários sentidos, a introdução escrita pelo seu pai, o famoso ministro Eliezer Batista. Porque a frase contida na introdução, que me espantou ao ler, é a seguinte. Estava escrito, havia 40 mil anos que Ike seria um entrepreneur puro sangue. Há 40 mil anos. Vejam, gente. Anterior a Hebe, a dona Cano, anterior a Niemeyer, estava escrito que Ike seria um grande empreendedor. É preciso ser muito religioso para escrever essa frase. Porque é um destino que, antes das pirâmides do Egito, estava destinado a ser o homem mais rico do Brasil. É uma questão muito curiosa. E claro que a Ike não deve ser atribuída a esta frase, não é dele, é do pai, tem mais um orgulho paterno do que uma realidade descrita. O empreendedorismo é uma coisa curiosa, porque nós vivemos a era da crença do empreendedor. Nós vivemos a era na crença que, se nos esforçarmos, todos podem ser no Brasil um Ike Batista. Como se houvesse possível no Brasil o espaço para todos serem o homem mais rico do Brasil. Dentro dessa ideia do empreendedorismo, é muito curioso que nós nunca fizemos tantas coisas e nunca fomos tão improdutivos na história humana. Nunca trabalhamos tanto e tão improdutivos. Nunca a humanidade leu tanto, nunca se publicou tanto. Há pouco, fazendo resenha de um livro, me dei conta que nós lemos mais livros que Santo Agostinho. Lemos muito mais que Santo Agostinho. Só que fazemos menos. Fazemos muito menos. Nunca lemos tanto e nunca fomos tão superficiais, tão banais, tão adeptos do senso comum, das frases feitas. Nunca a nossa conversa foi tão dominada por aquelas frases, tá sol, né? Chove. Nossa, tá chovendo. Tá frio. Agosto está acabando. Como me disse um taxista uma vez, agosto está acabando, setembro vem aí. É de uma obveidade brutal. Absolutamente. Tempo maluco, né, doutor? Nós temos um enunciado enorme. Aliás, um taxista me disse isso faz pouco, né? Tempo maluco, doutor. Eu disse, é, mas eu disse, São Paulo é subtropical de altitude, na primavera a temperatura oscila até 10 graus. Aí ele olhou, acabou a conversa. Acabou pra sempre, não tem mais conversa. Nunca fomos tão superficiais. Mas há uma regra que seria o mandamento número um da todo comportamento atual. Comportamento não é mais amar a Deus sobre todas as coisas. Comportamento não é mais ouve ao Israel, como a Shema de Israel judaica. O comportamento número um, a regra número um é que todos têm que estar bem. O que torna o Facebook insuportável. Todos estão sorrindo o tempo todo no Facebook. Todos estão tendo experiências maravilhosas. Todos estão comendo pratos extraordinários. Todos acordaram e comunicam ao mundo, acordei no Facebook. Como se isso tivesse importância para algum ser humano, além da própria pessoa. Ou seja, nós temos que estar bem. Observem as fotos e todos estão sorrindo. Todos absolutamente estão sorrindo. A vida é uma alegria para todas as pessoas. E todas as pessoas têm que estar bem. No geral, há uma hermenêutica subjetiva, ou seja, uma interpretação absolutamente subjetiva, que vai juntar uma imanência, ou seja, aqui e agora, concreto, totalmente local, com uma absoluta capacidade de interpretar as coisas ao seu jeito. Quando eu digo para alguém isto é errado, a pessoa diz, não, mas é para você, não é para mim. Essa é a subjetividade contemporânea. Os pecados não podem mais ser uma lista. Como é que nós passamos de Tomás de Aquino para Paulo Coelho? Essa é a grande pergunta contemporânea. Como passamos da suma teológica para o alquimista? Como passamos da elaboração medieval de regras claras de base aristotélica para fórmulas prontas e frases lineares? Provavelmente pela atomização do conhecimento contemporâneo. Provavelmente porque esse conhecimento está capilarizado e atomizado mais do que nunca. Provavelmente porque ninguém mais lê Tomás de Aquino. Provavelmente porque deixou de ter sentido um homem que refletia, por exemplo, nas cinco provas da existência de Deus, de base aristotélica. Provavelmente porque a reflexão aristotélica, tomista ou tomista aristotélica, deixou de ter sentido para este mundo. E os textos menores, mais fáceis, na forma cotidiana, de pequenas instruções, ele tem muito mais sentido para todos nós hoje. Então não é um declínio do conhecimento, é uma mudança sobre o que se espera dele. Todas as pessoas quando envelhecem tendem a dizer que os jovens de hoje são piores do que a gente foi. Este é só um sinal de idade. Não quer dizer nada. Esta reclamação tem mais de dois mil anos. Todas as pessoas há mais de dois mil anos dizem que a atual geração não vai fazer o que a nossa fez. Os jovens de hoje estão cada vez piores. Este é só um sinal que o meu RG é baixo. E que está na hora de eu começar a preparar a passagem. Ou seja, este é só um sinal de idade. Todas as gerações disseram incessantemente que os jovens são muito superficiais hoje e não eram. Eu digo uma coisa diferente. Todas as pessoas, jovens ou não, velhos, meia-idade, são superficiais hoje. Nós nunca dissemos tanta bobagem, tornada literatura ou filosofia. Nunca difundimos tanto conhecimento para dizer o óbvio. Há dois mundos e dois pecados nessa medida. Há dois mundos e dois pecados. Há um mundo que é um mundo tradicional, um mundo que floresceu para alguns nesse teocentrismo medieval. Há um mundo elaborado com regras claras e o mundo atual da subjetividade, no qual é válido se eu considero válido. Este é o mundo subjetivo atual. Este é o mundo da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, esgarçado neste mundo líquido, nesse mundo de plasma, nesses homens de isopor, neste mundo de espuma, que é o mundo contemporâneo. Para todas as idades e para todas as pessoas. Mais fácil de ser vivido, mas ao mesmo tempo muito mais plano do que jamais foi. Estes dois mundos e dois pecados nos fazem esquecer de uma realidade objetiva muito interessante. A primeira delas, dado divulgado esta semana. No Brasil de 2012, no Brasil que cresce a computação, no Brasil que supera algumas injustiças sociais históricas lentamente, mas recupera, no Brasil que a estabilidade econômica é notável neste momento, no Brasil que chegou ao mais longo período de democracia e eleições livres de toda a sua história. Neste Brasil que está otimista sobre o seu futuro. Neste Brasil, país do futuro na minha infância e hoje, aparentemente, país do presente. Neste Brasil, nós temos neste momento, 704 mil crianças em trabalho infantil. Este é um dado objetivo. Este não é uma subjetividade da pós-modernidade. 704 mil crianças entre 5 e 14 anos estão trabalhando desde faróis até o campo. Notadamente, a maior parte, 63% no campo. Então, no meio de tanta subjetividade que eu dei aos senhores sobre pecados, eu diria que estamos diante de um pecado concreto. Um pecado objetivo. Um pecado que não depende de interpretação. Fazer crianças trabalhar, seja qual for a ocupação, que não seja a escola e a sua formação, um pecado grave, imperdoável, porque a próxima geração vai ser punida por causa desse pecado também. E não apenas a próxima, mas o efeito de avalanche de tudo isso é permanente. Falamos que dos pecados tradicionais, ira, gula, inveja, avareza, para os pecados subjetivos e hermenêuticos contemporâneos, nós temos hoje uma mudança muito grande. E, ao mesmo tempo, se precisássemos sair do discurso da pós-modernidade e pensar objetivamente onde nós estamos errando, o primeiro, o mais grave de todos os erros, é o que nós fazemos com o futuro. Já que todo o pecado capital, caputo e cabeça, gera outros pecados. A ira gera assassinato, a avareza gera falta de caridade. O não cuidado com as crianças gera um Brasil defeituoso, um Brasil aleijado, um Brasil portador de uma deficiência muito específica. Ou seja, um Brasil que está dando um tiro no pé não com 10, nem com 20, nem com 40 crianças, mas com 704 mil. Isso que, considerando que isso é uma média do IBGE, esse número pode ser bem maior. Onde houver uma criança trabalhando, nós estamos diante de um pecado contemporâneo, capital grave, quase que insuperável, imediato. Uma parte deste problema está no campo, a maior parte, 63%. A outra parte está na cidade. E este é um fenômeno enorme. Para não falar de uma consequência muito mais grave. Esta quase inominável, e ainda presente, que é a prostituição infantil no Brasil. Esta sim está na raia do inominável, está na raia do hediondo, na raia do impossível de ser sequer enumerado. Isto é uma realidade, não só, mas também do Brasil. A questão destes pecados sociais complexos, que foge daquela classificação mais tradicional, aquela classificação mais antiga, entre pecados formais, sete pecados capitais, entre virtudes teologais, entre virtudes cardeais, os novos pecados, como os pecados da bioética, e os pecados subjetivados do homem contemporâneo, vem essa questão objetiva e concreta. Apesar de tudo o que fizemos, apesar do imenso esforço que este país fez, de aumento da renda, de dar acesso a bens a mais pessoas, num momento único da nossa história, em vários sentidos positivos, nós temos 704 mil crianças trabalhando. Ou seja, isto é um número alarmante. E dos pecados da nossa geração, a seguinte vai poder dizer o que nós fizemos em relação a isso. Se é para pensar num pecado social, o que nós transformamos em relação a isso. A noção de pecado, a noção de uma ofensa feita ao plano de Deus, A noção da ideia de que este plano de Deus foi feito por pensamentos e palavras, atos e omissões, fracassado pela minha escolha, deu lugar, como eu disse aos senhores, a uma noção absolutamente distinta, em que cada ser humano se estabeleceu a partir de si como referência. Entramos na era da subjetividade, e as pessoas passaram a explicar os pecados a partir da sua percepção. Dizendo com clareza absoluta, bom, isso não é pecado porque eu penso assim, assim é a sua opinião e assim por diante. A noção de autoridade foi substituída pela noção de subjetividade. A noção de hierarquia, pela noção de total imanência das minhas escolhas. E pelo total e absoluto colapso dos sistemas metafísicos. Porém, abstraindo esses dois campos, que a religião hoje cresce institucionalmente em praticamente todo o mundo, ao contrário do que se pensava no século XIX, e ao contrário do que se pensava na década de 60, a religião institucional está mais forte do que estava há 50 anos. As eleições são dominadas por debates envolvendo igrejas. Eu vou passando pelos canais e descubro que as religiões dominam uma parte expressiva do leque de canais. As religiões vão bem e obrigada. As vocações prosperam. As igrejas constroem templos em geral. Há mais pessoas religiosas hoje do que havia na década de 60. E o Deus morto do século XIX, o Deus que Nietzsche proclamou morto do século XIX, deu uma ressuscitada forte, expressiva e expansiva na nossa sociedade. Não se pode dizer nem de longe que a religião esteja em crise. Só que esta religião, com suas novas formulações de teologia da prosperidade, ou com seus novos pecados, e no seu esforço que muitas religiões têm, num esforço caritativo, não mudam o fato social. Que nós somos um país profundamente marcado por uma injustiça enorme. De não apenas oprimir adultos de toda espécie. De não apenas, como revela a lei Maria da Penha, sermos de uma violência com as mulheres assustador. É assustador se vocês olharem os dados relativos à lei Maria da Penha. Uma denúncia a cada 15 segundos no Brasil de violência doméstica. Essas são as que chegam à delegacia. Os tapas avulsos ou no varejo não chegam. Só os do atacado. Ou seja, essas violências mostram que, por mais que as pessoas tenham se tornado ou desenvolvido a ideia subjetiva, por mais que elas pensem a partir dessa subjetividade, nós não podemos nem de longe supor que estes pecados objetivos concretos não ocorram, não sejam centrais e nem estejam na ordem das coisas mais importantes deste momento. Então, isto é para a gente não parar de pensar como pessoas a partir só de abstrações, mas de dados muito concretos, muito objetivos. Num mundo que ninguém mais tem certeza, a frase maravilhosa do Marx em 1848, consagrada pelo Marshall Berman, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Um mundo onde todas as coisas perderam o seu sentido. Existem dados muito objetivos. E se alguém me perguntasse hoje qual a noção atual de pecado, quais são os novos pecados, eu poderia falar horas, historicamente, sociologicamente e filosoficamente, de uma ressignificação dos pecados. Poderia estabelecer essas abstrações que, em parte, eu fiz hoje, de um homem cada vez mais longe da ideia de culpa, cada vez mais longe da ideia de hierarquia, cada vez mais longe da ideia de autoridade. De um homem cada vez mais virtual. De um homem cada vez mais dado à representação das coisas. Tudo isso é verdade. Poderia citar a você centenas de livros sobre a pós-modernidade, sobre o mundo plástico e virtual. Poderia demonstrar que a internet está mudando a maneira de perceber as coisas. Poderia fazer reflexões variadas e importantes sobre um mundo da comunicação rápida que está tornando a linguagem sintética e as pessoas cada vez mais dinâmicas e, ao mesmo tempo, em vários sentidos superficiais. Porém, volto a dizer, nada disso, nenhuma dessas reflexões tiraria de cena o fato que, objetivamente e concretamente, nós temos pecados contemporâneos. E aquele que eu decidi dar ênfase maior, aquele que eu decidi enfatizar, diz respeito ao pecado relativo às crianças, aos crimes que são cometidos em relação às crianças especificamente. Ou seja, daqueles que têm menos chance de se defenderem da violência do trabalho, da violência sexual, da violência social e das outras violências. E se não bastasse isso, o outro crime mais sutil, e talvez o mais comum, é oferecer a essas crianças uma educação ruim, superficial, desinteressada, absolutamente triste, com gente fracassada pessoalmente, que ficam dizendo para elas que a vida é um horror, que a escola é um horror, que o Estado é um horror, que o mundo é um horror, e essas pessoas, ao invés de se matarem, que é o conselho que eu dou, a toda pessoa que está se sentindo muito mal, se mata rápido, para não ficar respirando este ar que está cada vez mais escasso no planeta, saia dele, já que tudo é um horror, é o meu conselho aos pessimistas totais, nossa, eu não vejo sentido em nada, então vai, se mata, rapidamente, deixa espaço para outros, porque a comida está escassa, o ar está escassa, a água pura está escassa, então faça isso. Mas, acima de tudo, não trate com crianças, não trate com alunos, não trate com gente que tem futuro pela frente, se você acha que o seu futuro não tem mais este sentido. A ideia que eu tracei é que estes pecados tradicionais, estes pecados que animaram a culpa objetiva de uma humanidade, que se considerava uma humanidade guiada por Deus e a partir de uma hierarquia. lembrem que na Idade Média a certeza da condenação era dominante. A pesquisa do Ibope, feita nacionalmente, revela que quase 97% dos brasileiros acredita que será salvo, e a pesquisa incluiu população carcerária. quase 97% dos brasileiros acham que irá para o céu, e que Deus o ama de forma especial, e que Deus vai levá-lo ao céu, porque afinal ele já aguentou, ou o cunhado, ou a irmã, ou a mãe, ou a sogra, ou o patrão, ele já aguentou, ele merece o céu. E mesmo aqueles que estão nas cadeias, dizem que já pagaram o seu preço. Não precisam mais fazer absolutamente mais nada. Todas essas pessoas, absolutamente todas essas pessoas, cometem o mesmo estrutural defeito, de ficarem discutindo subjetividade, ficarem discutindo subjetivações, ficarem discutindo questões relativas à minha percepção do mundo, e, de novo, perdendo a noção clara, objetiva e direta do mundo concreto, dos seus problemas concretos. Era isso que eu queria dizer sobre essa ressignificação dos pecados, em que eu foquei em três ideias. Pecado tradicional, a ressignificação da pós-modernidade dos pecados pelas novas teologias, ou seja, autoajuda, teologia da prosperidade e empreendedorismo, o novo homem otimista e obrigado à felicidade, e encerrei enfatizando a questão que eu mais queria enfatizar, que não percamos de vista que há um mundo concreto, que há um mundo objetivo, e que este mundo lá fora, há pessoas que têm frio, que têm fome, e que estão trabalhando quando deveriam estar na escola. Este, para mim, é definitivamente, e de longe, o pior pecado que se pode cometer hoje em dia. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela atenção a todos. Obrigado. Não achei o seu reloginho. Obrigado, Leandro, por essa palestra tão brilhante e provocadora, que só ele sabe conduzir com tanta maestria. Então, passamos agora para as perguntas da plateia e da internet. Então, se vocês quiserem participar, eu acho que todos vocês estão afim, não tenham dúvida, levantem a mão de modo que a Gabi possa ver vocês, vocês serão atendidos na ordem, procurem fazer perguntas objetivas de maneira tal, que todo mundo possa ser atendido. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, nós estamos gravando tudo isso, e não esquecemos que estamos com a internet também, perguntas do lado de lá. Obrigado. Vamos passar para as perguntas. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, se você acha que você descreveu os sete pecados capitais e se o pecado atual seria a omissão. E hoje, por as estruturas terem sido derrubadas, tudo ter sido questionado, essa questão da culpa ter se dissolvido, se também as pessoas se sentem menos responsáveis pelo quadro geral da sociedade. Uma questão complexa, né? Porque na categoria pecado da omissão, Santo Agostinho já tinha pensado que como tudo que existe é amor, e os pecados são falta de amor, a preguiça, por exemplo, é um dos pecados de fazer menos, de ser menos. Já é uma espécie de omissão. Mas o que eu acho que é mais grave é que existem duas omissões. A omissão clássica é de quem observa e retira a sua ação, ou não a exerce. E hoje eu acho que é mais grave, porque hoje há uma cegueira. Então nem sei, seria pelo menos culposo, não seria doloso. Há uma cegueira. A sensação que eu tenho da sociedade contemporânea, do mundo que eu vivo em São Paulo, é de omissão, não no sentido da consciência, eu vejo e não faço, é que as pessoas não veem mais. Elas realmente não veem mais. Não é que elas deixam de ajudar o vizinho, elas não sabem mais quem é o vizinho. Não é que elas deixam de amparar uma pessoa na rua. Elas realmente estão no iPhone, no iPod, no som, fechadas, correndo. Se houver um genocídio ao lado, e não for uma hora de trocar a música, elas vão continuar correndo. Então eu acho que o que é mais grave é cegueira. Não é aquele ato relativamente atencioso, de que eu olho para alguém, sinto que essa pessoa está mal, e me recuso a ajudá-la. Isso seria omissão. Eu acho que é algo bem pior. Eu acho que é simplesmente não ver. A maioria absoluta não está vendo as coisas. E isto porque nós somos obrigados a um ritmo para não ver mais nada. Não dá tempo para ver mais nada. Nós estamos todos fechados. Em qualquer transporte público, você vai perceber, metrô, ônibus, trem, que ninguém mais está conversando com ninguém. Todo mundo está fechado no seu mundo e conferindo o celular, dizendo, Oi, você está aí? É, eu estou. Eu estou aqui. E assim, nessa conversa autista, profunda, eu não vejo quem está do lado. E saio para jantar com pessoas que eu fico ao celular mandando torpedos. Estou jantando. Eu também. Então, na verdade, não existe mais o contato com as pessoas. Então, esta omissão, talvez mais grave do mundo contemporâneo, é a omissão da absoluta cegueira e, nesse sentido, consciente. Porque é uma opção. Opção para não ver o outro. Isto é grave. É absolutamente grave hoje. Outra questão deste lado, por favor. Então, a minha pergunta para você, eu gostei muito da sua palestra, das suas ideias, achei fantástico, só que eu tenho uma questão que me chamou muito a atenção, você falar do empreendedorismo. E me soa como uma crítica a isso. Porque empreendedorismo, para mim, é uma situação positiva no país. Em dúvida. Onde a pessoa vai se lançar, ela acredita nela. E no Brasil, principalmente, é uma questão importantíssima, porque nós vivemos embaixo de um colonialismo, depois de empresas multinacionais, que nós somos todos empregados, temos que obedecer a ordens, isso, aquilo. Então, quando eu tenho um indivíduo que ele se sente empreendedor, existe todo um trabalho no país de desenvolver isso. Porque falta nas pessoas, para mim, falta as pessoas acreditar em si. Então, eu não acho, eu não sei no que você fala, para quem você está olhando, quando você faz essa crítica. Mas, para mim, falta no país as pessoas terem isso. Isso, para mim, é muito positivo. Sem sombra de dúvida. Não chega ao ponto de eu achar que eu sou Deus. Mas, ao ponto de eu achar que eu posso, além de ser empregada, eu posso, no meu saber, montar alguma coisa. Ou conseguir com alguma coisa, por mim mesma. E esse empreendedorismo, para mim, é isso também. Então, eu pretendi apresentar, porque este é o senso dominante. Não há, eu acredito que fora daquilo que eu falei, nenhum livro e nenhuma palestra que critique o empreendedorismo. Então, vamos começar partindo de um pressuposto do Nelson Rodrigues, que a unanimidade é burra. Vamos começar por aí. Quando você olha estantes, com 50 livros nas livrarias, dizendo, vivo o empreendedorismo. Empreendedorismo é tudo. We are the world, we are the children. Quando você vê tudo isso, eu começo a desconfiar. Eu começo a desconfiar. E a minha desconfiança centraliza na ideia de que a felicidade não está em ser empreendedor. A felicidade pode acompanhar um empreendedor. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou um funcionário público da Unicamp. Eu fiz concurso. Eu não sou nem um pouco empreendedor. Sou estável. Eu vou morrer naquele emprego. Não preciso, aliás, fazer mais nada. Se eu não quiser, eu vou morrer. Eu sou uma pessoa profundamente feliz com o que eu faço. E não seria mais abrindo uma franquia da Boticário. O que eu acho que ensinar como teologia de que a salvação está no empreendedorismo, que se você abrir um Habibs, você será mais feliz do que sendo funcionário. Se você tiver um quiosque, isso é sinal de que você tem iniciativa. E se você for um funcionário público, você é acomodado, é uma fantasia. Uma profunda fantasia. Eu acredito que, em primeiro lugar, não há uma fórmula de felicidade. Mas o empreendedorismo prega as pessoas que todas podem ser como aqueles vencedores. E não, não pode. Em primeiro lugar, porque não há espaço para todos vencerem. Não há espaço. Não é possível uma sociedade que todos sejam ricos. Não no nosso sistema capitalista. Não é possível uma sociedade assim. Então, o que eu estou criticando... Mas você não acha que eu não preciso ser rica. Eu só preciso... Eu, enquanto funcionária, eu não sei você, mas, enquanto funcionária, eu posso ganhar 2 mil, 3 mil, e eu me sentir feliz com isso. Perfeitamente. Eu não vou ser rica, mas eu vou ficar feliz de eu fazer aquele trabalho, ter aquela colaboração. Enquanto empreendedora, eu posso ficar rica, mas eu posso também, simplesmente, manter a minha família, fazer minhas coisas, ter meu ganho. Então, eu acho que existe uma necessidade de puxar para cima o empreendedorismo, porque não existia. Eu não sei sobre todos os aspectos. Eu achei muito legal o que você falou. Eu entendo o que você fala. Acho que tem muito fundamento em tudo o que você fala. Mas, sobre esse aspecto, eu gostaria que você considerasse, porque pode você precisar fazer, num momento, no país, um push, um movimento, para que as pessoas acreditem nela. E se lancem para fazer coisas. É isso aí que nós discordamos estruturalmente. Além de querer ser empregada. Você não vai tirar o valor de uma pessoa que está no emprego público, mas você também não pode tirar o valor de uma pessoa que procura empreendedorismo. E não necessariamente para ficar milionária. Eu abri uma franquia do Boca de Caro, eu, pessoalmente, adoro perfume. Perfume. Eu poderia abrir. Perfeito. E eu ficaria feliz da vida. Perfeito. Não estaria cometendo nenhum pecado. Sem sombra de dúvida. Se eu vendesse os perfumes, as pessoas comprassem, se sentissem cheirosas, porque é uma ação maravilhosa. E é delicioso estar perto de uma mulher ou de um homem cheiroso. Sem sombra de dúvida. Eu não discordo da questão do cheiro. A grande questão aqui diz respeito à teologia do Império Dois. Nós discordamos estruturalmente. Eu não acho que a condição da vida seja a iniciativa do negócio. Não acho que isso seja a fórmula de felicidade. Aparentemente, o fato de que nós temos no Brasil menos suicídios do que em países notavelmente empreendedores como Estados Unidos, ou Suécia, ou Japão, o fato de que nós temos no Brasil menos suicídios que em países onde o capitalismo liberal e empreendedor é dominante e o Ines e Luzes é a regra absoluta, demonstra que aparentemente esta nação de empresários não é um sinônimo de felicidade. Obviamente, também não é sinônimo de infelicidade. Diz a questão socrática do conhece a ti mesmo que tudo aquilo que nos incomoda revela muito sobre nós. Você está ouvindo, e eu acho que este é o grande objetivo, e eu fico mais feliz do que eu ficaria ao sentir que você entendeu o que eu estava dizendo. Você vem ouvindo ao longo dos últimos anos só elogios ao empreendedorismo. Você só ouve isso. Você ouve em todos os lugares. Você ouve em uma vasta bibliografia. E eu estou lhe dando um outro ponto de vista, que não precisa ser o seu, porque eu não sou professor de catequese, eu sou de história. Aliás, não tolera a catequese, seja ela de um religioso, de um ateu ou de um macrobiótico. Eu acho chata a catequese. Os vegetarianos são insuportáveis. Eles ficam querendo pregar que a vaca tem direito e a cenoura não. Eu não consigo aceitar isso. A cenoura não sofre. A vaca sofre, vamos comer só alfafa e cenoura. O fato de ela não gritar deve ser a prova disso. Então, passe a pensar, não como catequese, mas de que, ao ler a bibliografia de empreendedorismo, como eu já fiz, a minha afirmativa é que ela tem um pressuposto teológico. O pressuposto de que tem uma fórmula de felicidade. Pense fora da caixinha. Eu não quero um mundo onde as pessoas contrabandeiem joias. Eu não quero um mundo que elas roubem o sinal ilegalmente de outra empresa. Eu não quero um mundo de empreendedores onde Steve Jobs apresenta o seu iPhone e esquece de dizer que ele foi feito na Índia com um trabalho de dois dólares por dia. Eu não quero este mundo. Eu discordo inteiramente desse empreendedorismo. E acho que há um profundo empreendedorismo, por exemplo, este sim, numa ONG que decide fazer alguma coisa totalmente diferente. A minha questão não é contra a iniciativa. Ela é sempre boa. A minha questão é pregar o capitalismo liberal empreendedorista como solução. E isso eu discordo inteiramente. E, para a nossa alegria, o mundo permite essa discordância. Para a nossa alegria, o mundo... A sociedade do pensamento único, a sociedade que Orwell criticou no 84, a sociedade que só pode haver um pensamento, é a Bominagem. É uma sociedade terrível. Eu não considero que o mundo seria melhor e o Brasil seria mais justo se todos que estão nessa sala ao saírem daqui abrissem uma franquia. Eu não considero que isso melhoraria o mundo. E considero que há pessoas felizes empreendendo em vários campos e há pessoas que são felizes nunca empreendendo. Porque o ser humano não tem fórmula fixa. Eu, ao atacar um sistema dominante de pensamento, como um dia outros muito melhores do que eu atacaram, eu sei que eu enfrento a ideia e a resistência das pessoas. Porque este é o código dominante. Este é o código que está por aí. Este é o código que promove MBAs. Este é o código que tem seus santos e seus heróis. Eu discordo da teologia do empreendedorismo. E concordo que a felicidade pode ser buscada numa franquia, pode ser buscada no serviço público, pode ser buscada em alguém que rejeita as duas coisas e vai plantar no interior, nem sendo funcionário público, nem sendo empreendedor. A felicidade plantando figo em Valinhos. A felicidade plantando figo em Valinhos. A felicidade vivendo dos seus rabanetes em Montemor. E a felicidade em fazer uma empresa. Também. A grande questão para mim é a teologia. Quando alguém propõe como sistema unificado, dominante, com seus santos e seus casos. Então pensem nisso. Inclusive, ao pensar em casa, para poder dizer o seguinte, não, você está errado, Leandro. Não, seu pressuposto é errado. Não há problema nenhum nisso. Absolutamente não há problema nenhum nisso. Mas, a grande aula, a aula ideal, aquela que às vezes eu consigo, mas nem sempre, não é aquele que as pessoas saem pensando. E saem pensando e criticando o que ouviram. A aula ruim é a aula que todo mundo sai balançando a cabeça em expressões bovinas. Hum, essa aula é ruim. Se todo mundo concordou, eu não disse nada novo. Se todo mundo, se eu vou dizer a vocês uma aula inteira, que eu vou dizer o oxigênio é essencial para a respiração. Algumas plantas têm clorofila. Os mamíferos amamentam os animais. Se eu começar a dizer coisas absolutamente corretas e unânimes, é uma aula perdida, é um espaço perdido de reflexão. Agora, no momento que vocês saem e pensam onde se coloca a felicidade e onde eu a encontro e não a partir de onde uma bibliografia dominante encontra ou um pensamento dominante encontra, este, para mim, é o princípio do conhecimento. E este que me deixa alegre como professor, inclusive. outra questão, por favor. Boa noite, professor Leandro. Onde está? Aqui. Aqui, por favor. Nós estamos transmitindo pelo site da CPFL Cultura e os internautas enviaram várias perguntas. A pergunta de Bruno Pastri é a seguinte. Essas conclusões sobre o esvaziamento do sentido de pecado valeriam também para as culturas não ocidentais? Como analisar os orientais? Os orientais são a maioria da humanidade. Entre a Índia e a Indonésia, entre a China, Japão e Filipinas, tem 56% dos seres humanos. quase tudo da minha reflexão diz respeito à cultura ocidental, urbana, industrializada e contemporânea. A Ásia tem outro regulamento. O problema de hoje, e voltamos à ideia de unanimidade, é que, infelizmente, o mundo está ficando muito parecido. Infelizmente, cada vez que eu voltei à China, já fui várias vezes, cada vez que eu voltei encontrei uma China mais parecida, com certos códigos diferentes, com certos comportamentos de etiqueta diferentes, mas muito diferente num sentido superficial e cada vez mais parecida conosco. O sucesso da China é, em grande parte, a adaptação da China a um modelo ocidental, capitalista, produtivo, industrial e assim por diante. O sucesso da Índia, com ênfase em serviços, é adaptação a uma ideia ocidental e ao inglês, inclusive. Então, não no sentido de que o que eu disse não se aplica ao mosteiro budista em Vutai Shan no coração da China, onde há 108 mosteiros budistas em Vutai Shan. E sim, no sentido de que cada vez mais Xangai, Beijing e outras cidades agora também da Índia, como Mumbai, se comportam cada vez mais, infelizmente, até eu diria com o pior do Ocidente. Uma vez o Ocidente quis importar da Ásia o melhor da Ásia. A meditação, a ideia zen, etc. E hoje a Ásia importa o pior do Ocidente. A poluição, a produção em larga escala, o trabalho mal remunerado e assim por diante. Então, isto é ambíguo. Mas quase tudo que eu afirmei e refleti aqui diz respeito a uma questão, diz respeito ao Ocidente. Outra questão da cá. Quem está com o microfone? Boa noite. Tendo em vista que você falou que a população hoje é a que mais lê e a que menos produz desde os últimos tempos. Então, onde que é o foco da população agora? Onde que você tem que olhar, pegar e falar não, esse é o ponto-chave e é aqui que eu tenho que trabalhar para que agora, a partir de agora, essa alienação que devido a vários fatores ocorreu e agora a população vai começar a criar mais e definitivamente deixar de pecar. que eu acho que é complexo que isso mereceria mais explicação. Nós somos uma geração hiperativa. Somos uma geração hiperativa. Nós fazemos mais coisas do ponto de vista prático que gerações anteriores. E fazemos mais coisas ao mesmo tempo. Vou lhe dar exemplos banais. Provavelmente há 60 anos quem lia o jornal sentava para ler jornal. Hoje você vê o jornal na internet, toma café da manhã e atende o celular ao mesmo tempo. Você virou uma espécie de canal Bloomberg, uma espécie de visão, uma espécie de Windows permanente em que você se divide entre várias coisas. As pessoas dirigem, falam ao celular, escutam música. As pessoas nunca fazem mais essas coisas isoladamente. Elas ficam o tempo todo fazendo coisa. Eu uma vez precisava escrever um livro e me internei num hotel no Nordeste para poder ler o livro para ficar sozinho escrevendo. Eis que cinco minutos na rede do hotel paradisíaco vieram funcionários do hotel oferecer uma oficina de lambada que ia ocorrer. E eu disse que agradecia, mas que não ia fazê-la. Logo em seguida veio uma de argila, artesanato, macramê, vieram assim uma... A hidroginástica. Hidroginástica na piscina do hotel. Eu disse, mas tudo que eu preciso nesse momento é ir para a hidroginástica na piscina do hotel. Realmente. Vim aqui para escrever. E depois de um tempo eu percebi que a minha figura lendo e escrevendo num canto, bem quietinho, incomodava. Porque parecia que eu estava infeliz. Porque eu não estava interagindo com todo mundo, nem dançando lambada, nem fazendo ginástica, e nem gritando sem parar, e nem fazendo trilha, trekking, nem querendo alugar asa delta e outras coisas que se oferecia. E eu dizia, eu vim aqui para ler e me olhavam como estranho. Eu sou estranho, mas não é por isso, não é exatamente por esse motivo. A ideia de que você possa fazer uma coisa focada e centrada é uma ideia quase revolucionária hoje em dia. A ideia que eu trouxe a vocês, que eu li há pouco num livro, nós lemos mais livros do que Santo Agostinho, é uma ideia angustiante. Porque Santo Agostinho escreveu e pensou muito mais do que eu, lendo muito menos do que eu já li. E provavelmente porque fazia mais focado e mais centrado, menos coisas, ao mesmo tempo. Nós temos hoje nos Estados Unidos finais de semana de desintoxicação de aparelhos. Pessoas que vão um final de semana para um sítio para ficar internados no sítio sem celular, sem iPod, sem iPhone, sem tudo isso. Quase como aquela técnica do AA. só hoje eu não vou usar o celular até o fim do dia. Eu vou tentar só hoje e assim por diante. Eu acho que essa hiperatividade é uma resposta ao vazio contemporâneo. Assim como eu acho que o nosso niilismo, a nossa falta de sentido, tem como resposta o fundamentalismo. Quanto mais a gente diz que nada tem sentido, mais surgem as pessoas fundamentalistas que dizem que tudo tem sentido e que tudo deve ser como antes. Claro, preto no branco. O fundamentalismo é uma resposta ao nosso niilismo contemporâneo. A hiperatividade é uma resposta ao fato de que, na verdade, nós não estamos fazendo nada. Absolutamente nada. Se vocês imaginarem um livro de receitas tradicional do Brasil, que são as receitas de Dona Bento, que dizia na sua primeira edição para fazer pudim, pegue leite condensado. Para fazer leite condensado, leve ao fogo. Leite e açúcar e mexa às seis horas, que isto é uma outra concepção do que a nossa tendência a comprar o pudim pronto. Antes as coisas eram mais custosas, mais elaboradas e mais trabalhadas. Mas o resultado é diferente. E as pessoas são diferentes também a esse respeito. Não quer dizer que antes era melhor. Apenas que na nossa diferença está um pouco da nossa superficialidade e da nossa pasteurização de comportamento, que é uma das marcas contemporâneas. Outra questão? Por favor. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a outra palestra. Obrigado. Que eu achei fantástica. Segundo, a respeito das crianças trabalhando e sem educação. Eu tenho certeza que ninguém aqui contrata criança nem deixa criança fora da escola. Esse pecado precisava ser colocado. Quem é que tem culpa disso? Não é nenhum de nós. Quer dizer, por alguma, pelo menos diretamente. Deve existir uma maneira de se superar isso e não é... Não dá para eu assumir uma culpa. O garoto trabalha lá no interior do Maranhão. O que eu posso fazer para isso? Eu acho que esse... Novamente, eu achei muito importante a sua apresentação. Eu queria algum detalhe sobre isso. Claro, obviamente. É sempre complexo saber quem é que tem a culpa, não é? Porque, por um acidente da natureza, bom senso e ética é uma coisa que Deus deu só a mim e não deu aos outros. É um defeito, inclusive, de formação dos outros. Por exemplo, eu estou convencido que entre os 11 milhões de paulistanos que se movimentam todos os dias, eu sou o único que dirige na velocidade correta. Eu estou cercado de gente louca que vai muito rápido e gente lesma que vai muito lento. Gente que não dá sinal e outros que dão sinal quatro quilômetros antes de dobrar. eu sou o único, prudente e correto. Mas ensina Machado de Assis que quando eu acho que todo mundo é louco e eu sou sadio no alienista, é provável que o louco seja eu. Diz o doutor Simão Bacamarte na peça maravilhosa do Machado que quando eu acho que todo mundo é sadio, todo mundo é louco e eu sou sadio, é hora de eu ir para a Casa Amarela me internar, porque acabou. Acabou. Bem, voltando à questão central que o senhor tocou. Eu não contrato crianças para trabalhar. Eu contrato uma empregada. Se essa empregada não tiver com quem deixar os filhos, o irmão mais velho vai se tornar o cuidador dessas crianças e deixará de ir à escola pelos irmãos de dois ou três anos. Eu não admito trabalho infantil, mas não todas, naturalmente, mas uma parte expressiva da carvoaria brasileira, carvão vegetal, é feita com trabalho infantil. quando eu faço churrasco com carvão vegetal e não cuido de onde ele vem, ele pode vir de uma carvoaria do sul do Pará, onde o trabalho infantil seja anoro. Eu não contrato crianças, mas eu posso comprar produtos feitos por crianças. E olhem como o mundo é complexo. Há uma campanha ocidental para não se comprar certo tipo de tapete no Afeganistão ou outros lugares, porque essencialmente a indústria local, têxtil, a manufatura têxtil, é feita por crianças. Então eu não compro aquele tapete porque ele é feito por crianças. Provavelmente aqueles dois dólares que aquela criança ganhava eram essenciais para ela sobreviver. O mundo é muito complexo. Se eu tirar o trabalho infantil da maioria dessas crianças, eu substituo o fim do trabalho infantil pela fome absoluta. É complexo. O mundo é mais difícil do que só A e B. Então, a criança provavelmente está trabalhando porque realmente precisa. E provavelmente porque os pais também precisam. Então não é simplesmente dizer que este é um problema. É que é um problema mais grave que a própria família não tem condições de resolver. A própria família tem dificuldades em resolver. Essas são questões muito complexas. E uma das questões diz respeito exatamente a saber socialmente quem faz as coisas e por quê. E que eu posso nunca ter contratado uma criança. porém, de alguma forma, inserido nessa sociedade, eu posso colaborar para o trabalho infantil. Mesmo que eu não tenha muita consciência disso. E eu posso escolher nas minhas opções políticas quem tem a posição muito firme e clara sobre isso e posso cobrar desse meu candidato posição firme e clara sobre isso. Então, esses são princípios. Nenhum deles é tão preto no branco. Nenhum deles é tão linear como quer parecer. É muito fácil quando as coisas são lineares. Infelizmente, na espécie humana, elas são um pouquinho mais complexas do que isso. Em todo caso, eu tenho duas atitudes. Bom, já que eu não contrato nenhuma criança e sou contra o trabalho infantil, estou feliz e vou para o céu. É provável, usando a linguagem do Bereshito, Gênesis, do primeiro livro da Torá, que a pergunta de Deus vai ser a mesma feita a Caim. Onde está teu irmão Abel? O que foi feito dele? Porque eu não respondo só por mim nessa ideia. E a ideia coletiva ou a ideia, seja ela moral, religiosa, ou seja ela de cidadania, ela é coletiva. Outra questão? Por favor. Primeiramente, parabéns, 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 palavras brilhantes. Eu queria, ainda na questão do trabalho infantil, sabe-se que em determinadas épocas não era considerado pecado. E o pecado como uma construção social do nosso tempo que converge de que é pecado crianças trabalharem. Em um tempo, isso foi necessário para manter a família. pais tinham filhos para que eles trabalhassem para sobreviver. E, assim, eu queria ouvir suas considerações sobre isso que me deixa muito, mexe muito comigo pensar que isso um dia como construção social pode deixar de ser pecado. essa ideia de que criança trabalhando e criança morrendo de fome para continuar mantendo o sistema, que isso é certo. E até não seja pecado isso. você toca num ponto central, que para mim, historiadora, é claro, mas eu já vi que talvez não seja claro como é para você, para todas as pessoas. Todos os nossos valores são valores históricos. Todos os nossos valores foram construídos historicamente. Vou lhe dar um exemplo que geralmente choca as mulheres. A maternidade é uma invenção recente. Amar os filhos é um esforço de talvez 300 anos, um pouco menos. Na Idade Média não se amava os filhos. Alguém vai dizer não, mas mãe é mãe. Sim, mãe é mãe na nossa cultura. Mãe é mãe, vaca é vaca, como diz a ideia. Mas é absolutamente histórico a ideia de que uma mãe deve amar os filhos. Se eu contar a vocês uma história infantil do século XVIII, em que dois pais com fome abandonam duas crianças na floresta para morrerem de fome porque faltou comida na casa. A história se chama João e Maria Hansel e Gret. As crianças, por um estratagema, voltam para casa. os pais reincidentes abandonam de novo na floresta. Essas crianças se perdem dessa vez, João errou na estratégia, e acham uma casa toda feita de glicose atrativa para crianças, onde uma senhora de inclinações pedófilas atrai crianças para comê-las. Eles são presos para serem comidos, mas conseguem empurrar esta senhora isolada e idosa num forno e a matam. Roubam as suas joias e voltam para os pais duplamente assassinos recheados de joias. E essa é uma história para crianças dormir. Chama-se João e Maria. Você conta essa história e diz a seu filho agora dorme bem. Mamãe e papai te amam, desde que não falte comida. Se afundasse uma galera no Império Romano... Galera era um navio, gente, é importante dizer isso. Se afundasse uma galera no Império Romano, se salvariam primeiro os homens, depois as mulheres e por fim as crianças. Porque os homens são mais importantes. As mulheres são secundárias e as crianças eram inúteis. Então, Montaigne diz perdi três ou quatro filhos no século XVI, mas nunca me causou muita dor. Porque as crianças morriam em pelo menos 50% dos casos, na média. Significa que amor às crianças é uma invenção contemporânea. E amor às crianças como elemento mais instrutivo e educacional do que produtivo é ainda mais recente. A evolução industrial inteira foi feita por crianças e mulheres. Toda a primeira etapa da revolução industrial é de trabalho infantil e feminino. Quando eu digo que isto é fruto de história, é que a história de fato nos transforma. E nós aprendemos coisas que não são evolutivas, mas aprendemos coisas com elas. E aquilo que não chocava antes, hoje pode e deve chocar. As pessoas acharam natural nos Estados Unidos até 1920 que mulheres não votassem. As pessoas acharam natural no Brasil até o Código de 1932 ou a Constituição de 1934 que mulheres não votassem. As pessoas acham natural na Arábia Saudita de hoje que as mulheres não tenham carteira de motorista, que elas não possam dirigir. Eu tenho várias pessoas em São Paulo que são adeptos dessa ideia. Indiretamente são sauditas na sua alma. E ao encontrar uma mulher dirigindo fazem opiniões absolutamente sauditas. um amigo meu que disse que a mulher não devia ter carteira de motorista mas porte de arma. Ou seja, essas ideias absurdas e preconceituosas mostram que nós nos transformamos nos valores. Ninguém hoje negaria direito de direção à mulher no mundo ocidental, direito de voto à mulher, ou aceitaria o trabalho infantil como princípio. Mas um dia numa sociedade que tinha outro tipo de violência que era nossa, a farra do boi era considerado uma festa social e não havia uma ideia de direitos dos animais. Hoje a farra do boi nos choca e nós criticamos uma expressão cultural do litoral brasileiro especificamente a esse respeito. Houve um dia que as touradas foram sinônimos de exercício interessante e hoje as touradas são criticadíssimas e já proibidas em alguns lugares. Nós somos seres históricos, nós trabalhamos com as coisas historicamente. Então elaboramos valores que se transformam e nos valores atuais é preciso pensar até do ponto de vista mais linear possível. Colocar crianças para trabalhar é fazê-las não estudar. Fazer crianças não estudarem é criar adultos ruins do ponto de vista do conhecimento formal. Adultos ruins do conhecimento formal deste ponto de vista só podem interessar a que tipo de pessoa e a que tipo de político e a que tipo de sociedade. É isso. Você é extremamente racional nesse pensamento? Eu espero que sim porque eu sou racional. Eu desejo do fundo do coração que seja racional. O homem que coloca a razão em cima de tudo. É que não sei se você faz como acusação o que eu considero um elogio. Você está dizendo racional eu agradeço. Não, não. Obrigado. Não acredito em gnomos nem duendes não procuro o precioso o anel então eu extremamente tudo que eu falo vejo e sinto é racional. Eu concordo com o seu pensamento. E só digo racional do homem na valorização da razão e colocando a razão acima de tudo como conhecimento acima de tudo. Então é importante para uma criança que ela não trabalhe porque ela deve adquirir conhecimento como conhecimento sendo tão necessário. Eu acho conhecimento muito necessário. Mas para o bem e para o mal eu recomendaria que você visse o que é uma aula de quinta série hoje para pensar se é racional. Então uma quinta série não tem nada a ver com a tradução ocidental racional. René Descartes ficaria insano numa quinta série. Então eu acho que existe inclusive uma sociabilização. Existe inclusive um efeito da escola que quando fracassam todos aquele é o melhor que é a sociabilização. a racionalidade existe em mim mas eu acho que a educação pode ser inteira e deve ser inteiramente lúdica especialmente nos primeiros anos. Mas em todo caso eu tenho certeza que será melhor que esse lúdico seja numa escola do que vendendo balas num farol exposto inclusive a uma rotatividade de gente com caráter duvidoso. É isso que eu quero dizer. Não estou pensando que as crianças não devem trabalhar para estudar filosofia cartesiana. Isto é impossível. Talvez fosse desejável mas é impossível. Outra questão por favor. Essa é um pouquinho que nós temos aqui um pouquinho. Por favor que ela fazia a pergunta na ordem. A Lara quer saber o que você sugere para reverter a atomização que caracteriza a vida social. É difícil eu pensar isso. Seria como reverter a decadência da letra manuscrita em função da invenção da imprensa. Reverter a falta de habilidade com datilografia porque nessa sala quem fez datilografia tem uma certa idade. Quem tem na cabeça nessa sala ASDFG CECIDILH LKJH como eu tem uma experiência de uma certa idade. Então isto é uma questão. Em geral as revoluções tecnológicas usando a expressão do Alvin Toffre as ondas não podem ser detidas. A atomização não é um mal já que nós temos hoje uma falta de autoridade da fonte do conhecimento. Exemplo alguém inventou uma bobagem gigantesca o fim do mundo maia e não foram os maias por sinal. Não foram os maias que inventaram. Entre as coisas que os maias fizeram não se inclui essa. Os maias não foram capazes de prever o seu fim mas se diz que eles previram o nosso. Aparentemente fracassados com eles profetizaram o nosso. Será dia 21 de dezembro 15 para as 2 da tarde. E como eu descobri este ano graças a um panfleto de um místico quem tiver silicone não será salvo neste fim do mundo. Achei isso fascinante. Aí eu volto ao racional. Eu volto ao racional. Então eu não me preocupo em deter a atomização do conhecimento. Eu não me preocupo em achar que ela é necessariamente ruim. Pelo contrário eu não vou contrapor a este modelo atual uma idade média em que apenas em meia dúzia de mosteiros meia dúzia de padres copiavam livros e a massa absoluta era analfabeta e não tinha nenhuma informação sobre nada. Este não é o meu mundo ideal. Eu acho que a atomização ou a capilarização do conhecimento ela pode ser positiva. O problema é que nós temos que responder a isso. Exemplo como professor. ao invés de ensinar para as crianças conhecimento ensinar para as crianças técnicas de validação do conhecimento. Ou seja como ela vai ler na internet que aquilo é válido ou não. Ao invés de mandá-lo pesquisar na internet alguma coisa. Por exemplo pedir que ele leia três definições de algo na internet e discuta como elas foram construídas. Essa é uma nova educação. Só que nós professores eu em primeiro lugar não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para uma escola com giz com provas e com perguntas que é a escola do século XIX e não é a escola do século XXI. Esta é uma questão complexa. Bem, outra questão? Só com o microfone. Boa noite. Boa noite. Há menos de um ano eu vi em uma cidade espalhada pelos pontos de ônibus a publicidade de um site cujo nome fazer um jogo de palavras com Éden e com o logotipo de uma maçã mordida acho que a Apple ainda não tinha se dado conta que eles tinham feito aquilo e era o primeiro site se dizia ser o primeiro site para relacionamentos extraconjugais para mulheres e na verdade a ideia e o logo dizia assim que ser fiel a dois homens era ser duas vezes mais fiel e isso veio depois de cinco minutos da sua palestra pensei imediatamente nesse caso então peço um seu comentário talvez uma extrapolação da ideia central dessa palestra não só que o pecado conhecido antigamente ele vem suavizado através de uma relativização que permite uma infinidade uma maleabilidade de certos e errados não só essa suavização mas quem sabe uma conversão do pecado em mandamentos contemporâneos complexo vamos entrar em 50 tons de cinza vamos lá se fosse válida essa progressão geométrica ou aritmética porque eu não entendi exatamente a razão se ser fiel a dois homens fosse o dobro de fidelidade a quatro seria o quádruplo de fidelidade e a poliandria presente em poucas tribos da polinésia e em experiência histórica seria o máximo uma mulher com muitos homens ou a poligamia que é o mais comum um homem com muitas mulheres o que eu acho que nós questionamos salutarmente modelos institucionais fidelidade ou infidelidade modelos institucionais dados por uma cultura ocidental cristã especialmente judaico ocidental cristã não quer dizer que isto seja uma fórmula de felicidade o que eu acho isso suspeito é que uma mulher que procura num site a infidelidade suspeito em primeiro lugar não é uma infidelidade feminina porque a não ser que o site seja só de lésbicas ela fará isso com o homem então a infidelidade é sempre de homem e de mulher o fato dos homens não engravidarem já é dito desde o século XVIII que tornou o aborto um pecado universal se os homens engravidassem o aborto seria dado em catedrais ao som de canto gregoriano passaria o homem grávido mais um feto amém isso seria a teologia contemporânea mas como os homens fazem a moral e as mulheres engravidam a leitura é quase sempre uma leitura de gênero ou seja que a fidelidade seja visto pelo feminino e não pelo masculino eu acho que a fidelidade é um dado cultural e a biologia dos mamíferos não é fiel como conciliar essas duas coisas é de novo voltando a ideia de que não há fórmula não existe modelo não existe uma única questão e é bom viver numa sociedade como a nossa neste momento em que seja possível viver vários modelos e várias formas que você não seja obrigada a fazer nada se você não quiser ou seja que é uma sociedade onde haja essa opção de escolha que é um mérito que nós ganhamos este mérito que lutamos por ele depois de muito tempo uma sociedade que ainda é profundamente violenta com as mulheres profundamente machista profundamente voltada para os homens e quando a sociedade americana onde o capitalismo está no seu apogeu o maior PIB do mundo teve que optar entre inovar com um negro nascido no Havaí de pais quenianos e educado na Indonésia e uma mulher optou pelo negro nascido no Havaí filho de pais do Quênia e educado na Indonésia ou seja é mais seguro e Donésia Havaí e Quênia é mais seguro que a Hillary Clinton porque é mulher então acho que esses são dados interessantes para se refletir e acho que a internet e a possibilidade desse dinamismo apenas acelerou uma questão que está contida no livro Ligações Perigosas do Chaudreau de Laclau por exemplo no século XVIII Ligações Perigosas fala de traição e infidelidade no século XVIII a grande questão é que no século XIX nós inventamos um dado histórico novo inédito na história e este dado nós estamos dialogando com ele ainda de que nós devemos ser felizes com a pessoa que casamos esse é um dado novo e é uma dificuldade debatê-lo porque no século XVIII se casava porque era um arranjo um contrato você não amava com quem você se casava no século XIX se passou a dizer no contexto romantismo e de várias outras forças como ultramontanismo católico que você deve casar com uma pessoa gostar dela ser fiel a ela gerar filhos gostar disso e amar cada vez mais é um sacrifício enorme tirando as pessoas aqui presentes que são felizes no matrimônio pensando no mundo normal que pressupõe regra e no momento que você estabelece essa regra é difícil e aí vem de novo a questão de que o ser humano não é linear a infidelidade a poligamia a poliandria e a troca de parceiros e parceiras com frequência também não parecem alavancas poderosas da felicidade quer dizer as pessoas que tem muitas relações sexuais não parecem mais notadamente felizes do que as que tem poucas absolutamente então não existe uma regra clara para essas coisas o mundo pós-moderno tem este problema porque aí vem a tendência ao fundamentalismo que é estabelecer regras e você fica sonhando com um mundo onde os pecados eram definidos quando eu era criança no interior do Rio Grande do Sul a noiva que não fosse mais virgem casava de vestido rosa ou bege porque não era mais virgem os jovens não sabem disso mas o branco da noiva é símbolo da virgindade sei que vocês não tem a menor noção do que seja isso mas o branco é simbólico simbólico do que hoje não sei mas ele é simbólico ele é simbólico e isto não era assim esta é uma questão esta é uma questão complexa mas não é o nosso tema de hoje onde está o nosso micrófono está lá por favor boa noite boa noite eu queria saber de você como é a sua visão de futuro hoje hoje com essa sociedade que a gente está tudo meio pasteurizado tudo muito igual que é difícil você ir contra essa corrente a gente que tem filhos mais novos que tem um futuro que tem que prezar para eles às vezes é difícil porque a gente fica muito pessimista e não vê muita saída a gente é bombardeado o tempo inteiro e é complicado como é que você analisa essa nossa vida daqui para frente você é pessimista você é otimista o que você espera disso tudo você sabe que geralmente perguntam o historiador sobre o futuro é curioso isso porque nós somos especialistas no passado é estranho inclusive eu tenho uma experiência que assim que eu dou uma entrevista numa televisão imediatamente o repórter pergunta o que vai acontecer no Oriente Médio nos próximos 20 anos se os historiadores tivessem essa informação eles seriam pelo menos materialmente mais bem sucedidos se a gente soubesse quais ações iam prevalecer como seria o petróleo pelo menos do ponto de vista material a gente seria mais feliz eu não sei nada sobre o futuro absolutamente nada eu não sou uma pessoa pessimista eu acho que nós temos riscos muito grandes e eles não estão no campo moral nem ético diretamente eles estão no campo ecológico eu acho que nós vivemos a proximidade e a possibilidade de um colapso ecológico eu acho que isso é um dado segundo uma velha experiência que um amigo meu lembrou esses dias se eu colocar um sapo na água quente ele pula imediatamente se eu colocar o sapo na água e esquentar um grau por hora ele morrerá cozido sem pular a situação que nós vivemos hoje é que nós não estamos percebendo porque sobe um grau por hora esta semana fez 35 graus no inverno em São Paulo há oscilações de temperatura que são naturais dos ciclos geológicos a terra vem esquentando e gelando sistematicamente sem interferência humana sabemos disso porque aqueles esquilinhos procuravam a sua velã na era do gelo há muitos e muitos milhões de anos agora nós vivemos um colapso grande que vai demorar mais para ser sentido no Brasil do que em outro lugar porque nós temos mais água do que outros lugares e vai demorar mais para ser sentido no hemisfério sul do que outros mas tirando este medo ecológico que eu não sei se é reversível não tenho dados para dizer isso eu sou otimista quanto a uma série de coisas porque continuo achando que as pessoas que acham que os jovens são piores que no passado são apenas pessoas que envelheceram porque eu acho que meu pai achava isso e meu avô achava isso a minha avó me dizia que na época dela não havia violência e eu dizia vós a família veio da Alemanha segunda guerra 55 milhões de mortes não não havia violência todo mundo se respeitava Auschwitz Sobibor não todo mundo se respeitava ou seja esta é uma memória inventada é uma memória construída é uma memória pelo contrário nós temos hoje em alguns campos muito menos violência do que no passado nós temos hoje mais gente na escola do que no passado por exemplo nós temos hoje em vários campos menos violência do que no passado a tortura que ainda ocorre ela causa horror nas pessoas e descoberta ela causa indignação não obstante ela era uma norma judicial torturavam-se as pessoas nos tribunais para isso a pena de morte vem cedendo espaço no mundo inteiro mais e mais países abolem a pena de morte há vários motivos para a gente ser otimista em todo caso pensando racionalmente se o mundo está para acabar ou não não há nada que a gente possa fazer neste caso logo vamos viver bem até o fim até o cogumelo atômico surgir na janela da nossa casa vamos mantê-la limpa ordenada bem organizada e feliz para as pessoas que estão ali agora eu sou otimista eu sou otimista este é um momento de otimismo parcial em alguns lugares do globo e pessimismo períodos de grande otimismo como a bela época e de profundo pessimismo como a década de 20 no pós-guerra são períodos históricos também que se alternam em vários sentidos eu acho maravilhoso que nós hoje por exemplo tenhamos essa capacidade de comunicação tenhamos tanta gente pegando avião tenhamos tanta gente conhecendo tantas coisas e tanta gente viajando e tanta gente fazendo eu acho tudo isso muito bom tchau